O PM estava em ronda, no motopatrulhamento, pelo bairro Vila Morena, na avenida 15 de novembro, onde eles avistaram um condutor na motocicleta Yamaha, uma teneré de cor branca, um condutor e outro condutor numa CG Start, cinza, onde foi dado voz de parada aos condutores para checagem de documentação, onde os mesmos desobedeceram as ordens, saindo em alta velocidade, pela via, atravessando placa de par e parada obrigatória, aí tomaram rumo à BR, onde a guarnição conseguiu perceber que eles entraram em uma casa, na residência da avenida do bairro Brasilândia. Então a Gupm, ao parar, na porta da residência, as motocicletas estavam na frente, onde, chamado pelos condutores, onde nenhuma pessoa respondia ao chamado. Nenhuma pessoa veio à frente para esclarecer, porque invadiram do local. Ao chamar pelo proprietário, um dos indivíduos magros saíram correndo pelos fundos da residência, tomando rumo ao Matagal. Então a Gupm, ao ir aos fundos, localizou o suspeito que ia saindo pelos fundos da residência, que na busca à residência foi localizado pelo soldado PM Ferreira um vasilhame de cor preta, contendo sete porções grandes de substância análoga à maconha, cinco porções pequenas análoga à maconha, uma balança de precisão, cerca de R$ 678, aproximadamente, em moeda corrente. Nesse momento foi dado voz de prisão ao suspeito, que foi algemado dentro de uma gaveta da cômoda do quarto, três munições intactas de calibre .38, sendo duas de marca CBC e uma de marca Águila. Após localizar esses ilícitos na residência, este foi conduzido na viatura, juntamente com os materiais ilícitos para a delegacia. As motocicletas foram removidas para o pátio. Os condutores terem cometido crimes de trânsito serão entregues na 16ª Siretran de Alto Garças.